A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para quem Deus disse, façamos o homem, ele estava sozinho na criação? Ou com ele estavam mais duas pessoas, o Filho e o Espírito Santo? Deus estava sozinho. Isaías, capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, estendo os céus e espralho a terra sozinho. Ou seja, por mim mesmo. Se ele estava sozinho, por que o plural, façamos o homem? Vamos considerar alguns aspectos. Existe o plural magistático. É o emprego da primeira pessoa do plural, no lugar da primeira pessoa do singular. Quando alguém, referindo-se a si próprio, diz Nós, nós fomos, ao invés de eu fui, o nosso ministério, ao invés de o meu ministério. Estamos em oração, ao invés de estou em oração. O plural magistático é usado até por uma questão de modéstia. Um exemplo bíblico. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 36, Daniel disse ao rei, Este é o sonho. Também, a interpretação dele, diremos ao rei. Esse diremos é plural magistático. Até porque, Daniel estava sozinho. Não havia lá um companheiro ao seu lado, ou dois companheiros. Repito, Daniel, capítulo 2, versículo 36. Este é o sonho. Também, a interpretação dele, diremos ao rei. No entanto, quem disse foi Daniel. Devemos considerar, também, que em Deus estavam os grandes atributos. Na mensagem Hebreus, capítulo 4, mensagem do irmão Brana, intitulada Hebreus, capítulo 4, parágrafos 131 e 132. Irmão Brana disse, Jesus era a casa na qual Deus habitava. Isso está claro. Colossenses 1, versículo 19. Foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse. Foi Deus encarnado. 1 Timóteo 3, versículo 16. O grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Aquele, aquele é Deus. Continua o irmão Brana. Deus, no princípio, era o Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então, saiu o Logos. O Teufania. Deus, na verdade, se fez homem quando encarnou-se no ventre de Maria. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mão Brana diz, Deus, no princípio, era Espírito. Então, saiu o Logos, o Teufania, uma forma de um homem. O Filho de Deus prefigurado. O Filho de Deus prefigurado. Por que prefigurado? Foi uma antecipação de quando ele se tornasse filho. Porque Deus, ao encarnar-se, tornou-se filho. Mensagem, conferência com Deus. Parágrafo 106. Muitos anos atrás, houve uma outra conferência. Gostaria de falar sobre isso por um momento. Houve uma conferência no céu. E foi decidido por Deus, ele se tornar homem. Não seria justo ele enviar um anjo. Mesmo se ele tivesse um filho. Se ele tivesse, então ele não tinha. Se ele tivesse, então ele não tinha um filho distinto ao seu lado. Mas, ele mesmo veio. Não seria justo ele enviar um filho. Agora, ao encarnar-se, ele tornou-se filho. Então, daquele crão de espírito-luz, saiu o Logos. No Logos, Deus se manifestava visivelmente. Vamos considerar isso. Deus falando, façamos o homem. Se Deus falou isso, façamos o homem. Com o Logos, no Creco, na nossa linguagem, palavra, Apocalipse 19, 13, diz. E estava o varão com veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não se trata de uma pessoa distinta de Deus. Não se trata de outra pessoa. Aquele verbo era Deus. O único Deus. Aqui a Bíblia fala de uma pluralidade de manifestações divinas. e não de pessoas distintas, porque o verbo, segundo as escrituras, é o próprio Criador. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz. Todas as coisas foram feitas por ele, não por eles. Ainda em João, capítulo 1, versículo 10, diz. O mundo foi feito por ele, não por eles. Se em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz. Façamos o homem, o plural morre no versículo seguinte. Deus e criou Deus, o homem, a sua imagem. Deus e o Logos são manifestações divinas do mesmo Deus. Pluralidade de manifestações. A pergunta é, como alguém pode estar com alguém e, ao mesmo tempo, ser aquele alguém com o qual está falando? Porque o verbo estava com Deus e, ao mesmo tempo, aquele verbo era Deus. É o que a Escritura fala. João, capítulo 1, versículo 1, são manifestações do mesmo Deus. Do mesmo Deus, do Todo-Poderoso. Nós vamos continuar com este assunto. Eu sei que muita gente está gostando. Eu sei que há pessoas discordando. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas, eu acredito que muita gente está sendo beneficiada com este estudo maravilhoso. Eu estou mostrando que em Deus estavam os atributos. A palavra Elohim dá uma conotação de pluralidade, mas de ofícios. Na mensagem, quem é este? Melquisedeque, parágrafos 55 e 56, Mombrana disse, notem agora seu atributo. Então, o atributo foi, primeiramente, Deus pensando. Deus pensando. Todo atributo em um, sem ser expresso. Então, quando ele expressou secundariamente, Ele se fez, então, a palavra. Então, a palavra foi feita carne. Em Deus estava. O Filho estava em Deus. Em pensamento. Em pensamento. Pois, no princípio, era o verbo. O que é verbo? Verbo é palavra. Vocês concordam que verbo é palavra? Verbo é palavra. E o que é uma palavra? É um pensamento expresso. Jesus foi o pensamento expresso de Deus materializado. Mensagem, a era de pé, camô. Página 139. Em João, capítulo 1, versículo 1, onde diz, no princípio, era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo, é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. Jesus, que era um pensamento de Deus. Filho, que era um pensamento de Deus. Deus pensava em tornar-se filho. Ele expressou aquele pensamento. A palavra se encarnou primeiro que da epístola universal do apóstolo João, capítulo 1. O que era, desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Aleluia! E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Filho era um conceito. Deus não tinha um filho ao lado dele lá, não. O logos que saiu de Deus não era um homem. Era na forma de um homem. Nessa forma, Deus apareceu para Abraão como Melquisedeque. Aleluia! Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20, Deus apareceu a Moisés em Êxodo 3 como o anjo. É simples, mas acontece que o difícil é falar simples. eu vou continuar. Eu creio que não está enfadou e não está. Eu creio que não. Eu creio que muita gente está aprendendo. Até obreiros, ministros, não falo tanto com a modéstia, porque eu também aprendo deles. Eu também aprendo deles. Um aprende do outro. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou. Deus continue vos abençoando. Um ao outro ajudou.